Família, tamo junto, tamo misturado. Quando um cão é dominante e ele exerce dominância sobre a família ou sobre você, nós temos dois problemas que podem acontecer. Aqui eu tô simplificando. Primeiro, você vai ter reflexo na obediência desse cão. Um cão que se acha líder, ele não obedece com facilidade. A tendência é ele fazer as coisas do jeito que ele acha correto, porque ele é o líder. Ele faz e os outros seguem. O segundo grande problema que nós podemos ter, e aí se complica um pouco mais, é a agressividade. Um cão dominante que exerce essa dominância, que se acha o líder dentro de uma família, ele pode gerar possessividade, ele pode gerar problemas de mordida, enfim. Ele pode se tornar um cão agressivo. E portanto nós temos que tomar cuidado com isso. Ele pode, numa escalonada de instinto de temperamento, te morder. Lembra, o instinto do cão nunca fica parado. Então ele começa a ter um comportamento dominante e você não faz nada, isso vai se tornando pior. Se você deixa, ele vai ganhando espaço. Ele tá vendo que ele está te dominando e como eu te falei, o instinto do cão vai aumentando. Ele pode ter um desvio comportamental, ganhar espaço, força, agressividade. Então se tu conhece alguém que tem cachorro, compartilha esse vídeo. Se tu gostou, deixa teu like, compartilha e te inscreve no canal. Porque eu ainda vou falar muito sobre dominância. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.